Oi gente eu vou fazer o eu acabei de fazer o vídeo agora tô com o mesmo cabelo piteado do lado e tô com a mesma roupa é o visto fazer tudo mesmo vídeo tá no mesmo dia então eu tô com mesmo roupa tá eu vou gravar vocês eu lavando as vasilhas eu vou gravar vocês só eu lavando vasilha e for no fogão foi o que ficou do outro vídeo para pagar a tarde de fazer mas aí eu vou gravar o vídeo para o vídeo muito louco entendeu aí vocês fiquem me olhando tá eu vou estudar eu vou lavar depois eu guardar aqui eu vou botar tudo assim o possível depois eu guardo tudo tá bom eu gravei agora que eu era muito vida era muito coisa para não ficar grande para ficar separado tá melhor é eu vou mostrar para vocês tudo que eu fiz durante o vídeo todo o dia todo você viu o vídeo de todo tá eu vou jogar isso aqui para as galhas aqui ó as galinhas gostam aí ó para que eles voltam aqui ó aqui já escolhe tá ó o papão tá batendo as galinhas tá vendo bravo hein isso aqui gente só qual é o bico elo ele é de bater bife quebrou aqui ó aí só para eu só falar a nossa negocinho agora vamos deixar lá ó aqui só colocar ali ela vai sair vai se se não for separado e depois pegar um pano lipo isso aqui eu vou tirar daqui esses ovos e vou colocar aqui chega aqui para mostrar pronto aí gente, coloquei tudo aqui eu já não coloco quando tinha geladeira eu já não coloco não gosto de colocar ovo na geladeira não aqui em casa não dá tempo de estragar o ovo não que rapidinho acaba, isso aqui eu sabia do monte quando eu for lá para amanhã e depois da manhã não tem mais, eu comeu tudo porque come com pão, faz farofa aí come ovo, acaba rapidinho não dura, não tem tempo nem de estragar o ovo em casa ai aqui quebrou ó aqui ó, quebrou tava agarrado se puxar e tá vendo quebrou deixa ele aqui que nojo ovo é nojento né aqui vocês veem aqui quebrou vou colocar ele lá para fora botar aqui ó tá difícil né tá difícil né ele não empurrou aqui ó aí gente ó agora vou guardar as vasilhas aqui esse daqui não precisa enxugar põe elas aqui ó falou que você vai enxugar elas essa panela aqui não é minha é da minha só vou deixar aqui para entregar ela depois é da dinâmica esse aqui ó e aí ele não precisa do que não é, não é? não é minha? vou deixar separado Pra depois mandar as minhas levadas Nossa, segurando esse lugar agora Depois tem que lavar a pele E ela vem pra cá, ó A saca fica tudo aqui, ó A saca fica tudo aqui Esse aqui não é aqui, ó Esse aqui não é aqui, né? Tem que colocar errado Guardei as asinas, agora vou O que é que eu vou fazer agora? Agora vou limpar a pia Pra ele poder finalizar o vídeo, tá? Que o vídeo de hoje é só lavando o prato e guardando Esse aqui também tá bem sujinho, tá? Pronto, a pia aqui é a espécie mesmo Por isso que essa tá suja Vai ter uma cor feia Pronto, gente Finalizada, ó Tá vendo? Ó, guardei tudo aqui Aqui os pão, coloquei tudo aqui Tá tudo Tudo limpinho, tudo organizado Agora Vou colocar esse pão aqui Eu sempre ponho ele aqui Eu não escorrer, tá? Então, esse é o meu vídeo Se vocês gostaram Não esqueçam de dar o joinha, tá bom? Pra me ajudar, tá bom? Então se sigam com Deus E até o próximo vídeo Tchau!